Agora vamos viajar, vamos até Campo Grande com a Glória Maria, porque por lá, famílias que moram na área rural podem fazer a autoleitura do consumo de energia elétrica. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora, com quase 100 mil famílias residentes em áreas rurais de Mato Grosso do Sul. A Energiza, concessionária de energia elétrica que atende grande parte do Estado, disponibiliza um calendário de autoleitura do consumo de energia elétrica. Por morarem em áreas de difícil acesso, a medição é feita de forma diferente da realizada na cidade, com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica para que a leitura seja feita pelas concessionárias a cada três meses. Para encurtar a distância física, a Energiza está entregando a essas famílias o calendário rural, onde o cliente aprende a realizar a leitura de forma simples, prática e segura, sendo necessário apenas anotar os números disponíveis no medidor. Depois repassa para a Energiza por meio dos canais de atendimento, entre eles, o WhatsApp da Giza, pelo aplicativo Energiza On ou pelo site energiza.com.br. É com vocês, Israel.